Coisa acontecer, pra que a gente pudesse estar aqui hoje. Aí, falem, guerreiro do povo brasileiro, falem, guerreiro do povo brasileiro, falem, guerreiro do povo brasileiro. E vamos dar uma coladinha aqui, conversando um pouquinho. Porra, que beleza, hein, velho. Tem bastante coisa preparada pra vocês aqui hoje. Que beleza. E estamos só começando, hein, só começando. Nossa, estamos só começando. E aí, Linha, agora passa sua mensagem aí. Nossa, aí mutou aqui de leve, né, porque estamos só começando aí, é o... E alô, mod, hein, que na minha live tem pouca gente, alô, mods, me ajuda aí. Caça os três, quatro aí que falou, se liga, porcão, quer atrasar o quê? Tá tirando de pó, banir e nunca mais desbane. Aí, aí, mamaro, mamaro, mamaro. A pouca, guerreiro do povo brasileiro. Tá aí.